Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. E antes de começar esse vídeo, eu só queria pedir pra você, cara, dar uma corridinha lá no meu Instagram. O Instagram, esse daqui que tá aparecendo aqui embaixo, que é TaruXD, corre lá e me segue com dois pé na porta pra ajudar a bater 10 mil seguidores, porque nós estamos ativos lá naquele jeitão, fechou? Eu conto demais com essa dúvida de vocês. E tropa, pra quem não sabe, tô soltando vídeo diariamente no meu canal de vlogs, pois nós estamos com uma nova série no canal que é Em Busca do Sonho. Qual que é o sonho? Chegar nos Estados Unidos, rapaziada. Um dia chegaremos lá feliz com dois pé na porta, fechou? Então corre lá no canal de vlogs, se inscreve lá, o link vai estar na descrição do vídeo, cara. Se inscreve, assiste os vídeos naquele jeitão pra gente conseguir alcançar nossos objetivos, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Vou dar hora, vou fazer o Entry. Bora então, bora então. Vou fazer o Entry GV 2024, hein. Toma o Hamlet aí, não é ele? Toma o Hamlet. Ele na esquerda. Boa. Ó, rapaziada, o outro cara, não sabemos, ele deve estar jogando costas, porque... Demorou muito e tal, não explotou. O meu time dominou tudo lá, olha, então deve estar pras costas ou pro L. Valeu? L, L, L. Aí, rapaziada, eu tô falando pra vocês, rapaziada, é sério, esse truque do vai e volta é muito bom. Os caras não clicam, rapaziada. Comece a usar isso, pô, não fica parado, não. Você viu que o moleque ficou parado no L. Tomou gostoso, filho. Não aguentou, não, a pressão, entendeu? Não vai ficar cego, não. Vamos acelerar nele, bora, vamos pegar, vamos pegar. Ó, rapaziada, se o cara foi errado, o cara pega. Pega o cara... Ih, o cara... Mano, cuidado com esses quatro bases lá, hein, tropa. Ah, vacilou, pô. Aqui é isso, velho, tareba. Toma, abre duro e dá firme. Esse cara já tá na base aqui, mano, com certeza. É igual, eu não tenho nem visto muito em besteira, Will. Meu visto mesmo era coca-cola, coca-cola, tá ligado? Ela não come, ela cortou a carne porque acha que o problema é a carne. Aí eu falei com ela, mãe, é carboidrato, mãe, não é carne. Eu falei isso com ela ontem. O pessoal mais velho que não entende muitas coisas, acha que tudo é carne. O problema é a carne. Nossa, eu ignorei, ignorei. Aí eu vou ter que abrir durão nesse cara aqui, velho. Isso aí é o que você tem muita vontade de fazer na vida real, né, mano? Ah, o Taro, é. Ah, mano, ele entrou na frente, velho, ninguém mandou. O Taro fez no jogo que ele não pode fazer na vida. Olha, eu matei o cara de HE, mano. Vai plantar, vai plantar o pedeiro. Esse cara é o da B. Aí ele aqui, ó, um, dois, três, e... Olha, eu vou chutar o cara, pode? E você ganha sem dar tiro, hein? Que que não, Zé? Tá de boa, né? O que é isso? Eu não dei tiro nenhum, mano. As pessoas esquecem, mano, que uma pessoa alta, ela precisa de comer muito pra poder manter o corpo. Elas querem basear na média. E a média é o quê? 1,70 de altura? Tá ligado? Eu tenho que tomar muita água, eu tenho que comer muito, eu tenho que fazer muito. Tudo é exagero. Não é exagero. Pra mim, não é exagero. Pra as pessoas normais, são. É isso que o pessoal não entende, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ah, não, vou ser seu personal, relaxa. Tá folgado, hein? Toma essa porrada pra ficar ligeira aí. Esse vai e volta é muito bom, tropa, os caras não clicam. Olha lá, olha lá, olha como é que abre bem duro. Ai! 10, 10, filho. Ah, ele bebeu? O que? Quê? Ah, doido, sou! Ué, cadê a Alper? Moleque! Opa, você conseguiu me cegar no rato. Taque de fogo, velho. Tem alguém aqui. Eu travei alguma coisa. Falei? Eu travei alguma coisa. Sabia. Opa! Ah, o cara abriu embaixo. Ih, tá todo mundo na A. O que é isso aí, amor? Tu tá bem? Ô, Zé, ele tá bem não, rapaziada? Vou passar pra B. O azaf! O jogo é de tiro. Olha, mano, tá puto Já sacou o auxílio, o cara mandou Caraca, mano, o cara tá puto Aqui eu tô gostoso, ó Não tem mais não Tem um cara meio aí, mano Eu que não vou tocar tiro com ele, tá maluco Tem mais ninguém, não Volta, 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 volta Bora, 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 bora Entrou a meio, entrou a meio Até na flecha Baguei uma Olha, moleque é bom Ah, o cara bangou dessa vez, mano Ah, já lançou no bomb já, vem Tem caverna Tá caverna, caverna Tô parando Tô parando Ai, é teto, teto, teto Teto, teto Teto, teto, teto Teto, teto Peguei um Peguei Mais no meio Passou pra lá Por que favelado Que favelado seria um enxigamento? Sei lá, mano O cara é maluco A cabeça do cara Ele é, mano Mas normalmente toda pessoa que não tem talento Ela é frustrada Não, na verdade não, cara Pode ser esforçada Ah, eu vou rato Toma o cabeçote Acho que é você cuidar de hack Com tudo isso aí O Max não aguentou a pressão de segurar o B, cara Vou chegar somando Então, ó, pra onde o cara apareceu Eu fico Ó Arrruxa o sapeteiro Pega as costas Puxando ele Puxando ele Puxando ele Mais um Peguei caverna O cara bagou a cara do Hansler Eu senti, eu senti essa bang daqui, hein Eu cheirei a bang Uai, Pedro O cara é ruim, cara Eu senti, eu senti, eu senti Vou cair Estou atrás da cara Ó, o cara jogando mais um Puxando ele Ai, pera Ai, tétricos Puxando ele 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 Vamo Dois caramelo O cara tá espetando o meio não O cara reclama quando eu não peço drop O cara reclama quando eu não peço drop O cara não dá nada Ai, eu não escutei o cara vindo Eu acho que estou falando Liga, 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 liga Counterterroristas We are champion Nice work